Oi todo mundo, hoje eu vim aqui fazer o review finalmente depois de tantos pedidos do kit de 26 pincéis florais lá da Emporium Fame Fatale. Então senta aí, pega uma água, respira fundo que esse vídeo vai ser longo, todo mundo fala, ai Jessica, mas você fala demais. Sim gente, eu falo demais porque eu gosto de fazer reviews bem, bem, bem completinhos e falar realmente tudo o que eu penso. Então se vocês não curtem vídeos muito longos e reviews desse jeito, preferem reviews curtinhos, joga aí no Youtube o kit de 26 florais que eu acho que vocês encontram outras resenhas. No meu caso as minhas resenhas são assim e também pra quem não quiser ver o vídeo é só acessar o blog que sempre tem a resenha escrita também. Então tá aí pra agradar a todo mundo. Bom, vamos lá. Esse kit aqui foi mega pedido pra fazer resenha, mas gente, vocês sabem que eu demoro pra fazer resenha. Então não adianta ficar me perguntando, já é, você vai fazer resenha do kit de 22 da Pulpa? Você vai fazer resenha do kit de 22 da Mac? Vou fazer a resenha de todos os kits de pincéis, mas no seu tempo, ok? Então vai vir, não adianta ficar pedindo que vocês sabem que eu demoro porque eu tenho que testar muito, muito, muito bem um produto antes de resenhar ele pra vocês. Porque eu preciso sentir segurança no que eu tô falando. Porque eu tô expressando aqui uma opinião que muitas vezes vai servir de base pra muitas de vocês efetuar a compra de vocês. Então eu tenho que ter certeza daquilo que eu tô falando, né, gente? Eu tenho que ter uma opinião bem estruturada e bem formulada. Então por isso que eu demoro e é isso. Esse kit aqui foi, tipo, paixão à primeira vista. Quando eu ainda nem tinha inaugurado a Empor Femme Fatale, quando eu ainda tava fazendo a coletagem de produtos nos meus fornecedores, selecionando o que eu ia colocar ou não na loja, eu dei de cara com o kit de 26 floral, que era uma super ultra novidade. Na época era lançamento, ninguém tinha esse kit. E eu achei incrível, maravilhoso. Coloquei na loja e desde então eu tenho recebido muitas dúvidas sobre ele. E também foi um dos primeiros kits que eu adquiri, ok? Então tô com ele, eu acho que desde outubro, novembro do ano passado. Tenho usado bastante, então hoje eu já me sinto segura pra vir aqui falar pra vocês. A case dele é gigante, bem gordona, mas também, né, 26 pincéis. É de couro ecológico, ok? E... Esqueci? Tá, é de couro ecológico, prende aqui por imã e ela é bem grandona. Vamos abrir aqui pra vocês. Ó, que enorme. Quase não cabe no enquadramento da câmera. E é nesse floral estampado aqui, ó. Que é bem bonitinho, ok? Então vamos lá. A proteção da case é no mesmo material do restante do kit. Vem com um ziperzinho aqui pra adicionar pincéis extras ou outros itens de maquiagem. E agora eu vou falar de todos os pincéis como sempre. Começando, eu vou pegar os dois de vassourinha que vem no kit. Ah, antes de falar, assim, dos pincéis, eu quero falar num geral do cabo, porque esse pincel, esse kit de pincéis, ele é muito bonito visualmente. E é isso que chama mais atenção nele. Então, vou aqui dar um zoomzinho aqui pra vocês. Aliás, vou focar bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes. O cabo desse kit de pincel, ele é assim. Ó, prestem bem atenção no floral dele. Aqui ele tem essa pontinha rosa. O ferrolho é prata, de metal, né? Prateado, bem bonito. E, num geral, assim, a predominância é de cerdas naturais, tem cerdas sintéticas. Enfim, vamos começar por esses pincéis de vassourinha que vem no kit. Vem aquele vassourão gigante, ó. Ele é enorme. Não é todo kit que vem com essa vassourinha, mas entre as duas, a opção do grandão e do pequenininho... Ai, tô caçando o olho. Mas, entre a opção do grandão e do pequenininho, eu fico com o grandão porque ele é mais denso, ele tem mais cerdas, então ele remove mais os resquícios de sombra, além de ter outras finalidades, como, por exemplo, fazer o contorno, porque, ó, ele encaixa certinho aqui nos sucos das maçãs, aplicar blush, iluminador... Enfim, dá pra se divertir aqui com esse pincel. Porém, tem tantos outros que eu acabo deixando ele de lado. Eu realmente não uso essas vassourinhas que vem. Quando uso, é pra limpar o teclado do notebook. Pois então. E essa pequenininha, exatamente pras mesmas funções, porém ele é bem menor. Bem menor mesmo. Vem dois pincéis de pó nesse kit, tá? Uma um pouco maior e outra um pouco menor. Peraí que tem uns pelinhos. As cerdas desse kit, eu até... Esse era um dos meus medos desse kit floral, que ele fosse... Que as cerdas não fossem de qualidade. Só aquelas cerdas que pinicassem e tudo mais. Porém, assim, quando chegou, eu toquei e falei, ó, que fofinho! Porque realmente, ó, gente, ele é bem, bem... Ó, macio. Não pinica em nada. É uma direcinha, ok? Então, vem dois pincéis de pó, um maior e um menor. Ó a diferença. Os dois são grandões, ó. Então, dois pincéis de pó bacanas, gostosos. O grandão, ó, abrange uma grande área da face, deixando tudo mais rapidinho. Aí vem dois pincéis pra blush, um em formato convencional, ó. Ele é um pincel pra blush grandinho. Ó, como fica aqui na maçã. Mas eu gosto, honestamente, eu gosto de pincéis pra blush maiores. E vem aquele pincel chanfrado que é multiuso, vocês já conhecem. Ó, tem esse corte angular. Você pode usar pra contorno, blush e iluminador pro rosto. Então, sempre ter um pincel desses na sua vida é bem quebra-galho. Principalmente quando tu quer, por exemplo, viajar, transportar o pincel, tu não quer levar três pincéis em formato diferente. Um pra blush, um menorzinho pra contorno e outro pra iluminador. Um que faça todas as funções é sempre uma boa pedida. Vem pincel pra base e pra corretivo, que também não é algo, assim, comum nesses kitszões grandes de pincel. Normalmente não vem pincel pra base. Então, todo kit que vem eu voto nele por ser mais completo. Então, vem um pincel pra base e um corretivo, que é, tipo, o de corretivo é exatamente igual de base, só que é menorzinho. Esse pincel aqui de corretivo, comparando com todos os outros pincéis de corretivo que eu tenho, eu gosto mais dele. Por quê? Porque ele não é tão pequeno. Eu vou pegar o da Sigma pra comparar, que é o que mais, assim, tá à mão. Ó, esse daqui é o pincel de corretivo do kit floral. Esses pincéis de corretivo eu acho eles muito pequeninhos, então a gente tem, tipo, passa a vida aplicando corretivo. Esse daqui, ó, ele já abrange uma área maior. Então, se eu tivesse que votar em um pincel de corretivo que eu mais gostasse de todos que eu tenho, seria o do kit floral. Mas também, pincel de corretivo não é um item de primeira necessidade. Pra mim, eu prefiro aplicar com os deduzinhos. Ai, cabelo novo gente, demora pra se acostumar. E agora vamos começar pelos pincéis, vamos começar os pincéis de olhos e eu vou começar pelo meu favorito, 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 que é o pincel de esfumar do kit. Este daqui. Ó, esse pincel de esfumar é definitivamente incrível. Por quê? Porque ele não é tão grandão como o da Sigma. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele não é tão grandão, tão... sim, pros lados, como o da Sigma. Porém, ele é quase tão comprido quanto. O que deixa ele bem... molinho, aspas. Porque ele não é um pincel mole, mas também não é aquele pincel de cerdas curtas, firme, que a gente tem que trabalhar mais o esfumado. Então, como ele não é tão aberto, assim, pros lados, ele encaixa melhor no côncavo e não espalha a sombra pra tudo que é lado. Porque, por exemplo, este daqui a gente encaixou no côncavo, vai espalhar, ó. Ele chega até, gente, a sobrancelha. Olha por tudo que ele vai espalhar a sombra. O do floral, não, ó. Ele encaixa perfeitinho. Então, eu realmente gosto muito desse pincel aqui. Sem contar que ele não pinica em nada, as cerdas são uma delícia. São firmes na medida certa, tá? Então, eu realmente adoro ele. Aí vem os pincéis de olhos. Gente, essa é uma grande implicância minha, implicância mesmo, que eu tenho com esses kits que vêm, tipo, um milhão de pincéis que a gente encontra pra vender, principalmente lá na Emporium. A grande maioria dos kits são assim. Vêm 20, 25, 30, 32 pincéis. Porém, de todos esses pincéis, metade são pincéis de aplicação de sombra. Isso é algo ruim? Não. Não é algo ruim. Ter vários pincéis de aplicação de sombra é muito bom, porque, por exemplo, tu pegou na maquiagem e usou sombra azul. Tu não tem que imediatamente lavar esse pincel pra na próxima maquiagem tá com o pincel limpo pra poder usar uma sombra rosa, por exemplo, sem alterar seu tom, seu tom de, o tom do rosa. Então, ter vários pincéis dá essa possibilidade, assim, de poder usar a sombra escura e ter o pincel pra usar a sombra clara. Não ficar dependente de uma quantidade pequena de pincéis de aplicação de sombra. Sem contar que você pode separar uns pra trabalhar com sombra cremosa, outros pra trabalhar só com sombra escura, outros só com sombra clara. Ter uma grande quantidade de pincéis de aplicação de sombra é sempre bom. Porém, eu daria preferência a um kit que viesse uma diversidade maior de pincéis. Como, por exemplo, em vez de vir, deixa eu até pegar todos aqui que vêm, em vez de vir, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pincéis de aplicação de sombra, eu optaria por vir quatro de aplicação de sombra, um de cerdas curtas, um estilo pencil brush. Enfim, sabe, gente? Ter uma diversidade de modelos maiores do que pincéis de aplicação de sombras iguais, só mudando o seu tamanho. Mas, ok, vem e a gente vai usar. Vou falar um geral, assim, das qualidades dos pincéis. Ele vem, ó, um super grandão, que você também pode usar pra corretivo se quiser, mas como já vem um pra corretivo eu não vejo necessidade. depois vai, assim, num decrescente de tamanhos. E tem três bem pichuquinhos, ó, que fazem a vez do pencil brush. Ele pode não ter aquele formatinho arredondado e a ponta funilada, porém, eles são bem pequenininhos, ó, fininhos, precisos e a gente faz tudo o que faria com o pencil brush. A gente aplica no cantinho interno, ó, deixa eu puxar o zoom aqui pra vocês. Ó, a gente aplica a sombra no cantinho interno, encaixa bem, olha só. Aplica aqui, rente aos cílios, marca o nosso côncavo, ó, porque ele encaixa direitinho no côncavo. Ó, tá aqui, o meu côncavo, ele encaixa direitinho, assim como ele aplica e esfuma sombra rente aos cílios, ok? Então, vem três formatos diferentes, três formatos não, três tamanhinhos diferentes, ó, um mais compridinho, um mediano e um menorzinho. Então, temos os pincéis pra detalhes e os pra aplicação de sombra. Eles são de cerda sintética, ok? Devo ressaltar. Porém, é aquela cerda sintética que eu, Jéssica, gosto. Peraí, deixa eu pegar aqui pra fazer uma comparação pra vocês. Ó. Uh! Vortei. Esse daqui é o pincel de cerdas sintéticas da Sigma, que vem no kit da Sigma. E esse daqui é o pincel de cerdas sintéticas, deixa eu tentar achar um do mais ou menos do meu tamanho. Do kit lilás. Ó, você veja aqui, compare bem os dois. Deixa eu ver se tá sem todo zoom. Ó, compara bem os dois. Esse daqui é uma cerda de nylon. Ó, tá com um pouco de glitter. Mas é uma cerda de nylon e eu tô com a mão suja de delineador. Ó, esse cantinho aqui é delineador, gente. É uma cerda de nylon. Bem firme, mas ó, ela chega a ser até brilhosa porque é uma cerda de nylon. Essa daqui é uma cerda sintética que ela imita a cerda natural. Tanto na textura, ó, porque ela é muito mais fofinha, tanto na cor quanto na textura, porém ela é mais firme e a gente tem a possibilidade de trabalhar com a sombra cremosa e a sombra em pó. Não que com essa daqui não dê. Mas, por exemplo, vai pegar uma sombra em pó e quer dar uma esfumadinha na extremidade dela? Não dá porque ele é um pincel extremamente rígido e cerda de nylon. Esse daqui, como ele é fofinho, aplica a sombra em pó, dá uma esfumadinha, assim como tu pode aplicar a sombra em creme. Sem contar que eu prefiro esse tipo de pincel. Ó, esse daqui é o do kit floral. Vocês vejam que é exatamente a mesma cerda do pincel da Sigma. Ó, mesma cerda. Eu prefiro esse tipo de pincel, se eu tivesse que escolher entre um pincel de cerdas naturais e esse, esse modelo de pincel sintético, eu escolheria esse. Um, por ter a possibilidade de trabalhar com sombra cremosa e sombra em pó. Dois, pelo fato de que como ele é mais firme que um pincel de aplicação de sombras natural, ó, ó a diferença. Ele é mais firme e trabalha melhor com essas sombras que tendem a ser mais esfarelentas, como as das paletas shimmer e tudo mais, que é uma sombra que a gente bate o pincel e se o pincel for muito molengão ele não pega tão bem a sombra e a sombra voa pra tudo que é lado. Então, esse pincel aqui, no caso, ele trabalha melhor com esse tipo de sombra, essas sombras mais fofinhas, mais esfarelentas. Ele pega melhor e ele aplica melhor. Ok? Então, vem mil pincéis de aplicação de sombra. Terminando a parte, assim, de sombra, eu separei pra mostrar, tipo, a par dos de aplicação de sombra, esse daqui, porque ele é um pincel de corte angular, porém, ele não é pra esfumar. Não é aquele pincel angular de esfumar, porque ele também é de cerdas sintéticas e bem fininho. Porém, ele serve pra marcar o côncavo também. Esse corte angular faz com que ele encaixe certinho no canto externo e venha pro côncavo. Porém, ele não serve pra esfumar. Agora, vem o pincel, o meu pincel favorito, dentre todos, todos nessa modalidade, nesse corte que é o pincel chanfrado, dentre todos que eu tenho, seja de qualquer kit que tem lá na Emporium, sendo de qualquer kit da Sigma, esse pincel aqui é o meu pincel favorito, que é o chanfrado desse kit. Por quê? Ó, esse daqui é o pincel chanfrado do kit floral. Olha o tamanho disso, gente. Tá vendo? Olha como ele é fino, ó. Olha como ele é pequenininho. Agora eu vou comparar com o da Sigma. Esse daqui tá sujo, deixa eu ver se tem um limpinho aqui. olha o tamanho, olha o tamanho, compara o da Sigma e o floral e olha a espessura deles. A diferença. Como o do floral, ele é mais preciso, ele faz o traço mais fino, ele é muito melhor de trabalhar. Deixa eu pegar outro pincel chanfrado. O do Shoe Mura, que era um pincel que eu sempre, sempre amei. Só vou ter que achar, porque, né, olha só a quantidade de pincel chanfrado que tem aqui nesse pote. Ó, esse daqui é o pincel do Shoe Mura, que eu sempre gostei. Vamos comparar com o floral. Ó, olha a diferença, também bem menor. Olha a espessura, também bem mais fininho. E agora, a última comparação que eu vou fazer é com o pincel do kit da Costal, que também é bem miudinho, mas, comparando com o floral, ele é gigante. E olha só a espessura. O do floral é bem mais fino e bem mais preciso. Então, ele te dá uma segurança muito maior pra fazer o traço. Dá pra fazer traços extra, ultra finos, só bem rente aos cílios, assim como tu pode fazer um traço grosso, é só ir preenchendo. Esse daqui é o melhor pincel chanfrado que eu já usei e é o que eu recomendo. O outro pincel chanfrado que tem no kit, aí é um pincel de cerdas naturais. Ele é bem curtinho, ó. Vejam só. Ele é um pincel de cerdas naturais bem curtinho, que tu pode usar pra aplicar sombra rente aos cílios, sombra sobre o lápis, preencher a sua sobrancelha, enfim. Só eu não optaria por usar, por exemplo, pra delinear, porque ele é de cerdas naturais e cerdas natural, produto cremoso, não é uma boa combinação. E aí, ainda em questão, assim, de delineador, vem aquele pincel próprio pra delinear, que é aquele fininho, que também, dentre os pincéis de delinear, ele e o da Pupa são, na minha opinião, o melhor. Vou comparar com o da Sigma, da linha Premium, que é o F10. Peraí que a etiquetinha tinha saído, gente. A etiqueta aqui tá nele. Ó. Vou comparar com o da Sigma. Eles são quase do mesmo tamanho, mas vocês notem, esse daqui é o floral. Notem que o floral, ele é mais fininho e ele é mais preciso. O da Sigma, depois de um tempo, ele se abriu. Sabe, gente? Então, também voto no do floral, dentre o melhor. Já estamos chegando no fim. Vem um pincel de esponjinha pra esfumar lápis, ou seja, se você não tem um lápis que vem com esfuminho, ter um pincel desse também é bacana, como se você quiser esfumar, por exemplo, um lápis de olho azul que você tem e não vem esse esfuminho. E tu só tem esfuminho no seu lápis preto, já tá sujo e tal. Ter, sim, um pincel de esfuminho extra é uma boa, porém também não é algo assim de estrita necessidade. Porque tu pode fazer isso com uma esponjinha normal, com cotonete e tudo mais. Porém, é um pincel bacaninha de CT. Vem um pincel pra lábios, naquela capinha que a gente gosta, porque não suja a sua necessaire, não suja a sua case. Porque, né, gente? Ó, ele é um pincel assim, pra lábios, cerdas sintéticas, normalzão. Você foi lá, passou o seu batom. O pincel ficou nojento, grudento. Aí, se o seu pincel não tem proteção, tu vai largar ele dentro do estojo. Vai grudar tudo que é coisa, sujeirinha, sombra, sei lá, tudo no seu pincel. Sem contar que vai melecar toda a sua case, toda a sua necessaire. Pra mim, hoje em dia, ter um pincel de lábios... Não ter um pincel de lábios que venha com... Me enrolei, peraí. Hoje em dia, o pincel de lábios vir com a proteção é algo indispensável. Eu não abro mão e não uso os meus pincéis pra lábios que não vêm com proteção. Ok? Ele fica assim, fechadinho, bonitinho. E pra finalizar, vem com aqueles dois pincéis clássicos, de cílios e... Pra arrumar a sobrancelha. Ok? Não tem muito o que falar deles. É isso. Falei de todos os pincéis desse kit. Ainda um adendo sobre o cabo. Ele é um cabo... Ele não é extra leve, comparado com os da Costal Sands e os da Bob Brown. Ó, ele é um pincel de peso normal, frente aos da Sigma, aos da Nars, enfim. Ele... O cabo é bem longo, ó. Comparar com o da Sigma. Ele é um pouco mais longo que o da Sigma. Ele é levemente mais longo. E é lindo o cabo, né, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Ah, vocês sempre vão ter a pergunta. Jé, qual você prefere entre esse e o da Nars? Qual você prefere entre esse e o da Sigma? Qual você prefere entre esse e o da Costal Sands? Bom, eu vou dizer. Esse é um kit bom, que vale a pena investir? Sim, é um kit bom, que vale a pena investir. Porém, comparado ele com o Sigma. Começando pelo da Sigma. Prefiro o Floral. Por quê? Ele é mais barato que o da Sigma. Na Emporon, esse kit tá R$159,90. E o da Sigma, eu vou deixar certinho o valor aqui na tela pra vocês. Mas é passando de R$250,00. Então, né, o da Sigma vem 12 pincéis. Esse daqui vem 26 e a qualidade é bem semelhante. Claro que o kit da Sigma vem com o pencil brush, que esse daqui não vem. Vem com o pincel de angular, que esse daqui... Angular de esfumar, que esse daqui não vem. Porém, eu acho que dá pra fazer de tudo com os que vêm aqui. Entre esse e o da Nars e entre esse e o da Costal Sands. Esses são kits que têm o mesmo valor. Todos esses três, o da Costal Sands, o da Nars e o Floral, é o mesmo valor lá na Emporon. É R$159,90. Então... Só que esse vem 26 pincéis e os outros vêm 22. Não que eu ache, assim, que ó, né... Vou investir no que vem mais pincéis, porque é o mesmo preço. Acho que, levando em comparação aos outros kits, esse não é o fator que a gente deveria priorizar na hora de escolher. Porque eu, honestamente, na minha opinião, na minha experiência como profissional de maquiagem, e também como consumidora e como amante de maquiagem, eu preferia investir, se fosse o meu primeiro kit, no da Nars ou no da Costal Sands, por serem mais completos em modelos de pincel. O da Costal Sands vem com pincel estilo F80, pincel de certas curtas, enfim... Tem resenha já desses dois kits no canal. Se houver alguma dúvida, passa lá, confere o vídeo, assiste, porque vale a pena pra esclarecer as suas dúvidas. Esse kit aqui é bem completo? É, é completo na área de face, de olhos, porém, eu optaria pelo kit da Costal Sands ou da Nars por vir modelos de pincéis diferentes, como pincel brush, pincéis de esfumar de tamanhos diferentes, pincel de cerdas curtas, sabe? Não que com o que vem nesse daqui, tu não faça tudo o que faria com os demais. Porém, eu, Jéssica, investiria naqueles. Mas esse daqui também é um ótimo investimento. Eu adoro esse kit de pincel, principalmente pela parte visual. É que, gente, né? Eu sou designer gráfico, então, tudo visual pra mim conta muito, embalagem, apresentação. E eu acho esse kit aqui realmente muito bonito de se ter, muito bonito de se usar. E, é claro, ele é bem completo, os pincéis têm cerdas de qualidade e acho os modelos de pincéis muito bons, principalmente o chão frado. Eu acho que vale o kit pelo chão frado, gente. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, deixe um comentário, me mande um e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder. E não deixe de passar lá no blog, gente, pra ver fotos e a resenha escrita desse kit de pincel. E é isso, gente. O link da loja vai estar aqui embaixo, caso você queira adquirir esse kit de pincéis. Você pode pagar via depósito, transferência, bancária, boleto ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Ok? E é isso. Super beijo pra todo mundo. E até os próximos. E até os próximos.